Rótere Clube de Osasco, onde teremos a festiva da visita oficial do governador Augusto César. Estou vendo aqui a parede do salão espelhado, o que me chama muita atenção para essa beleza de decoração, onde nós vemos o pessoal se abraçando e se encontrando nessa noite festiva. Estamos vendo aqui o banner do presidente do Rótere Clube Osasco e também a mesa que será preenchida logo em seguida, quando iniciar então a reunião. Ocasião que honrosamente recebemos a visita oficial do nosso governador, companheiro Augusto César da Silva. Ao centro, no lugar número 1, o presidente do Rótere Clube Osasco, Carlos Alberto Alves dos Santos. A direita do presidente, em sequência, lugar número 2, nosso governador, companheiro Augusto César dos Santos. Será o nosso governador, 21-22. O lugar número 4, companheiro José Antônio Figueiredo Antiódio, governador 97-98, e diretor de Rótere Internacional, 2011-2013. No lugar número 6, o nosso governador, 91-92, companheiro Ciselando Afonso. No lugar número 8, Eugênio Rego, presidente do Rótere Clube da governadoria, Rótere Clube Itacoaquecetuba. A esquerda do presidente, no lugar número 3, Ana Maria Rossi, vice-prefeita do município de Osasco. No lugar número 5, Cecília, esposa do governador Augusto César dos Santos. No lugar número 7, Thelma Maria Alves dos Santos, esposa do nosso presidente, Carlos Alberto Alves dos Santos, e presidente da Afro Associação das Famílias de Rodarianos de Osasco. No lugar número 9, representando a Câmara Municipal de Osasco, a pedido do presidente Ribamar, Ralf Silva, vereador Ralf Silva. Demais autoridades presentes, que se sintam também componentes da mesa diretora, aos quais lembramos João Antiólio, nosso governador 2021, e sua esposa Laene também presente. Companheiro Osmar Acevedo, governador 2016-2017, do Rótere Clube Pacaembu, Bom Retiro. Rubens Ferreira Barros Filho, governador assistente, também presente, sua esposa Márcia. Alberto Caria, governador assistente, 21-22, do Rótere Clube São Paulo, Suzano. Eugênio Rego, já anunciamos. Flávio Souza da Silva, presidente do Rótere Clube Jaguaré. Francisco de Souza Ferreira, governador, 17-18, Rótere Clube Alphaville, com sua esposa Magda. Francisco Rossi, duas vezes prefeito de Osasco, três vezes deputado federal, quase governador. Francisco Rossi, é muita alegria que nós o recebemos nesta noite. Assim sendo, lembramos também, apresento o companheiro Pascoal Liardini, governador, 2010-2011, 2015-2016, Vila Alpina, Rótere Clube Vila Alpina. E a governadora indicada para o ano 2023-2024, Ana Maria Porli, e seu esposo, também presente, o Evaldo. Rótere Clube Vila Alpina. Anunciado, peço a todos os aplausos à mesa diretora dos trabalhos. Muito obrigado, presidente Carlos Alberto. Rótere Clube de Osasco. O conselho diretor do Rótere Clube de Osasco deliberou otorgar a Cleide Santa Chiara de Oliveira o título de sócio-honorário. Rótere Clube de Osasco, 8 de dezembro de 2001. Carlos Alberto Alves dos Santos, presidente 2021-2022. Bem, ótima noite a todos. Obrigado, Cecília. Você, toda vez que eu tenho a oportunidade, passo também para que a Cecília faça e fale da mensagem dela, da importância do empoderamento de meninas e fale também da recepção que ela tem tido nos grupos. A gente defende esse tema de empoderamento de meninas, principalmente o planejamento familiar. Cuido de pessoas com deficiência intelectual. E nessa gestão, eles vão fazer, tem um projeto de horta comunitária, que é o projeto Semeage. Parabéns, vocês, Afroniana, que estão à frente, cuidando da comunidade, cuidando e zelando das pessoas que precisam. Eu também quero agradecer muito a Daiane pela dedicação nesse projeto do empoderamento de meninas, que você não mete esforço, mesmo agora acidentada, foi em todos os lugares, com cadeira de roda, mancando, mas estava lá firme, fazendo o seu trabalho, ajudando as pessoas, ajudando as meninas, as mulheres, a se empoderar. Gratidão, Daiane, pelo seu trabalho muito bonito. Então é isso, a minha mensagem é essa, para que a gente tenha um olhar para as meninas, que elas tenham um futuro melhor, que elas se sintam transformadas. Gratidão. A missão em rote é transformar a vida, deixar a vida das pessoas um pouco melhor. Muito obrigado, Sessão. Bem, eu quero cumprimentar aqui os demais, agradecer a todos pela recepção, e primeiro quero cumprimentar os meus presidentes, o meu gênio já falei aqui, quero cumprimentar o Flávio, e a Gisele, do Rotary Club Jaguaré, a minha querida Valéria e o Medeiros, muito obrigado. José Citro e Denise, gratidão também pela presença. Governador assistente Rubens e a Marcia, que me recepcionou aqui, muito obrigado Rubens e a Marcia. Alberto Caria e Mariusa, que veio lá, de Suzano também, para prestigiar aqui o presidente Carlos. com o governador Jô, o Tioli e Dayane. Jô, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado. Governador Francisco Magda, sempre uma gentileza. Governador Pascoal, que é o meu instrutor de capacitação distrital, que hoje pela manhã já estivemos juntos, juntos tratando da nossa conferência, né, Pascoal? Conferência que estamos já preparando com muito carinho para todos vocês. Governador Osmar Azevedo, que é o... Está com uma equipe aqui, né, Osmar? Cadê? Osmar, está com uma equipe completa aqui. Muito obrigado, Osmar, pela contribuição que você tem dado a mim, a Jô e a todos os clubes do distrito com a documentação. Governador indicada, Ana, muito obrigado. Obrigado a você, o Ivaldo, por estar prestigiando também, acompanhando, onde estivemos juntos lá em Guarulhos. Obrigado ao clube, e de ter esse acompanhamento de vocês, por onde esse Governador tem. É muito bom a gente poder conhecer outros clubes, ainda mais aqui no antigo distrito, 4.610, e a gente ter essa oportunidade. Gratidão, e sou muito feliz de ter participado esse clube também, e o Itacoque Setúbal. Muito obrigado. Viúcio e o Freire, que vêm sempre registrar esses momentos aqui, nas visitas do Governador. O Governador, o Presidente, o Presidente, pode parar aqui, tinha um CT lá, muito legal ver isso aí, saber que a gente tem essa cumplicidade com o poder público, saber que a gente pode ter a tranquilidade, a confiança, e eles podem confiar na gente também. Muito obrigado. Eu passei lá junto com a Cecília, pelo Marco Rotário, depois nós fomos com o gabinete da Câmara Municipal, de o Ribamar, está quase um corintiano, sabia? Quase um corintiano, mas não vai corintia, Júlio, né? O Presidente da Câmara, o Vereador Ribamar, foi uma gentileza de receber aqui o Governador César, toda a comitiva, junto com o Presidente Carlos, foi muito simpático, falou dos projetos, que tem alguns projetos aqui na cidade, o ouvido, o ouvido está aqui? Não, cadê o ouvido? Do ouvido, o ouvido não está aqui. Mas o ouvido, comentou comigo, durante o tempo que nós estávamos juntos, dos projetos que essa cidade tem. Projeto, o diretor Lentioro, voltado para a família, e também um projeto de visão de futuro, onde o poder público vai contribuir com as famílias e também vai pedir em contrapartida para que a própria família também se preocupe com a educação, se preocupe com os filhos, se preocupe com o que o filho está fazendo na escola e fora da escola. Então, isso vem somar muito ao nosso trabalho, à nossa missão em Rotara. E eu coloquei junto com o presidente Carlos, à disposição, o nosso clube de ordem aqui de Osasco, para que contribui também nessa missão de conscientização junto com as famílias, até para aproveitar o empoderamento de meninas também, não é, presidente? Saímos lá da Câmara Municipal, nós fomos lá para o gabinete do prefeito. E lá a nossa... Ah, estava a Ana Paula, né? A Ana Paula também acompanhou a gente lá na Câmara, que é uma vereadora também, muito considerada aqui. Filha. E a vice-prefeita estava lá, a Ana Maria. A Ana Maria nos recepcionou no gabinete, junto com o nosso querido Francisco Rossi, que tem muita história aqui em Osasco, não é, Chico Rossi? Radialista. Recebeu a gente com um cafezinho maravilhoso e um bolinho de fubá. Muito bom. Também contou aqui as histórias um pouco dessa cidade, o tanto que tem aqui o prefeito do Estado, e delegou para a Ana essa missão também de cuidar dessa cidade. Falou também, como chama a ponte lá, o Francisco Rossi? Como chama a ponte lá? Viaduto Reinaldo. Viaduto Reinaldo? Reinaldo de Oliveira. Uma obra de arte aqui do lado. Então, para a gente que não é daqui, quem tiver a oportunidade, passa lá e vê que realmente tem que reconhecer. Está muito mais próximo, mais junto, fazendo os negócios, visitando outros clubes, prestigiando outros clubes de outras cidades. E eu agradeço muito aqui o governador Jô e a equipe, o Abelardo, que no meu treinamento como governador também deu várias dicas, conversamos um pouco. E eu também agradeço aqui o diretor Jô Antiólio, sempre muito gentil comigo, com a Cecília, sempre à disposição de contribuir, de fazer o nosso roteiro crescer, e fazer o nosso roteiro ser forte e ser sempre inspirador. O nosso plano de ação, que eu já comentei aqui, e dos valores que nós temos que deixar arraigado sempre que a gente puder. Nossos valores estão, os projetos humanitários, está a liderança, está a integridade e o companheirismo. No nosso plano de ação, nós também defendemos a diversidade. Nesse plano de ação, tem outros dois pilares, além da diversidade, a inclusão e a equidade. Exatamente, Carlos, o que vocês estão fazendo aqui? Dando oportunidade, fazendo a inclusão, de diversidade, não importa a etnia, a raça, a cor, a religião, nós estamos, o roteiro a partir de agora está aberto a todas as etnias. E para os novatos, eu vou falar, cadê o Daniel? Está aqui o Daniel? O Daniel que entrou agora, né? Ô Daniel, levanta, então, você que é o mais novo, é a sua esposa? Ah, então puder levantar também? Só para mim finalizar e falar para vocês todos da nossa declaração de visão que é muito importante para que fique arraigada no nosso coração. Daniel, juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmo, nas comunidades e no mundo todo. E o rótere nos dá essa oportunidade de servir e transformar a vida. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. A gente sempre acaba ficando um pouquinho nervoso, né? Mas o bom, né, o rótere aqui do Josasco é que quando a gente comete um erro, sempre alguém vai, alguns dos nossos companheiros vão fazer o complemento, né? E um deles, eu esqueci de fazer a saudação aos governadores, né? Liguei com os governadores e tudo e cheguei ali depois e acabei de falar. Então, eu agradeço muito ao Francisco, à Magda, ao Osmar, ao Pascual, né? A todo o pessoal, ao Cisenando, né? Cisenando, aliás, assim, falta essa... Eu sempre quando olho para o Cisenando, até confesso, Cisenando, que eu não sei porquê, mas eu sempre lembro, eu o vejo com uma toga e com um louro. Muito provavelmente, você deve ter frequentado o Senado Romano, né? E deve ter sido, deve ter esse pé lá, né? mesmo surpreendido, né? Com a solicitação para a homenagem, segundos depois, você já estava, já preparado, já preparou em segundos aí um grande discurso e fez, né? Então, é um motivo de muito orgulho a sua presença hoje aqui para nós. E, aproveitando também, assim, para fazer... Vou passar aqui para o governador César para fazer um complemento. um complemento. Eu já agradeci o Itapaxituba, agradeci ao Vila Alpina, ao Vota de Clube de Osasco, estamos todos aqui. Mas, ao São Paulo Parque Continental, na pessoa da Valéria, o Jaguaré, na pessoa do Flávio, né? A Valéria, o Meleiros, a Flávia, a Gisele. E, só para encerrar, antes que eu passo a palavra para o César, Exatamente. Muito obrigado. A governadora Ana Maria. Por isso que é bom, a gente está sempre assim, próximo, assim, de alguém para passar. Obrigado. 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 Obrigado.